Música Salve moçada, muito obrigado por você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone Hoje aqui no nosso canal nós vamos falar um pouco sobre rádios, né? Para ajudar você aí a adquirir o seu primeiro rádio Para você começar nesse hobby que é tão bacana, tá certo? Lembrando que quem está começando aí no mundo dos drones Esse é um dos empecilhos, ou então é uma coisa assim, acaba sendo uma primeira barreira De começar a sair dos drones de brinquedo Para começar a voar drone racer ou então drone FPV Que em sua grande maioria é o compulsório você ter o seu próprio rádio, tá certo? Mas antes de mais nada eu gostaria de deixar de lembrar na verdade vocês Para vocês se inscreverem aqui na Coluna Drone Toda semana tem vídeo novo para vocês Pessoal, por favor se inscreva aqui no nosso canal Para que a gente possa crescer cada vez mais e mais E as empresas possam atrair empresas aqui para o nosso país Para a gente conseguir aí ter cada vez mais opções Cada vez mais baratas de equipamentos, tá bom moçada? Bom, também eu lembro você Esse rádio aqui que eu vou mostrar para vocês não é uma novidade Esse rádio aqui já já vou explicar o porquê que eu adquiri esse rádio E vou falar também para você aproveitar Aqui na descrição tem o link desse aqui Desse rádio aqui e de outras opções também Que a gente vai mostrar também já já para vocês, tá bom? Então o link desse rádio aqui que foi adquirido na Banggood A nossa parceira aqui na Coluna Drone Então eu vou deixar aqui o link para vocês Se você está pensando em comprar drones novos ou usados DJI Ou até mesmo FIMI, né? Drone livre, tá certo? Entra lá no... Aqui na descrição tem aqui as informações para você ligar lá E lembrando que quando você ligar lá, por favor, fala que você veio através da Coluna Drone Que aí você vai ter um desconto ainda melhor, ainda maior Bom moçada, é o seguinte, ó Esse aqui, pessoal, é um Taranis QX7, tá? Que eu adquiri recentemente, chegou hoje na verdade Depois de 27 dias vindo para cá Não fui taxado, entrou direitinho, rapidão Chegou aqui para a gente retirar, tá bom? O que acontece é o seguinte, pessoal Eu tinha esse rádio aqui que vocês estão vendo Que esse aqui é o Taranis X9D Plus Ocorre que aconteceu um problema nele Deu uma pane nele lá E eu, como não sei mexer em rádio, né? Procurei algumas pessoas aqui que se sabia mexer em rádio Não encontrei E aí eu coloquei para vender esse Taranis E aí uma pessoa que manja de rádio Conhece pessoas que arrumam rádio Adquiriu o meu X9D Plus Que estava zerinho, né? Acontece, tá, pessoal? Não é raro acontecer, melhor dizendo Esse tipo de problema com rádio da FR Sky Especialmente da FR Sky Que são rádios, ó, top É difícil acontecer isso Mas é hobby, pessoal Pode acontecer Da mesma maneira como você está voando com seu drone E cair no chão Pode acontecer Faz parte do hobby E o meu deu esse probleminha Como eu não sei mexer Acabei vendendo ele E aí o rapaz, ele sabe lá Fussar nas soldas Esses bagulho aí E conseguiu lá Para conseguir lá fazer o rádio funcionar normalmente Estava novinho, né? E aí com esse valor Eu, ao invés de comprar Comprar outro Taranis Eu pensei assim Não, vamos fazer o seguinte Vou comprar um outro Que tenha bom custo-benefício Que é esse Taranis QX7 Plus Ainda é um rádio interessante Bacana para você adquirir, tá? E eu vou explicar o porquê É o seguinte, ó Antes de mais nada Vamos aqui abrir, ó Eu já abri ele, tá? Veio na... Veio lacradinho aqui Embora aqui um dos lá Que estava aberto já Bom, eu não vou aprofundar muito não Porque eu já tenho o review aqui Falando desse rádio especificamente Vem o Manual de Instruções Abrindo aqui nós temos Nesse rádio especificamente, pessoal Vem esse cabo aqui Que já já vocês verão Para que serve esse cabinho aqui Na verdade vai Sem delongos, tá? Isso aqui é um cabo de Alimentação da bateria, tá? Aí vem aqui também a... A strap Né? A neck strap Normal E esse bagulhinho aqui Que vocês já sabem Vocês que acompanham o canal Sabe que isso aqui serve para Você... É... É... É um... Um... Poder segurar aqui, né? A neck strap aqui No rádio, tá? Sem dúvidas E o rádio em si Vamos tirar ele daqui Puxar aqui, ó Bom Então aqui, pessoal Tirar aqui Vem nesse plastiquinho Que bonitinho aqui E eu escolhi Eu sempre gostei De rádios Das cores mais escuras Das cores mais Sóbrias, né? Mas esse rádio aqui Eu achei bem bacaninha Branquinho assim Bonitinho E fiz questão De adquirir ele É exatamente O mesmo QX7 Que a gente já mostrou Na coluna Nós temos o review dele aqui Para vocês assistirem também Que é bem legal, tá? E é o seguinte, pessoal Qual que é a grande diferença Daquele outro Para esse aqui Esse rádio aqui, pessoal Além do preço, né? Que o preço está muito bom O rádio desse aqui Desse QX7 Ele também Ele... Diferentemente do outro, né? Que você tem que carregar ele Por baterias Esse é... Ou melhor Por pilhas Né? Que é uma verdadeira usina De pilhas Se ele colocar Se não me engano Eu acho que era umas Seis ou oito Pilhas Esse rádio aqui Nós temos Uma... Você tem que ter Uma bateria, tá? Ou você pode usar Uma bateria de lipo Eu estou usando Uma bateria lipo 2S Esse rádio aqui Ele aceita Bateria de 2 e 3S 2 ou 3S, tá bom? Eu estou usando uma de 2S De 1100 mAh, tá certo? Uma bateria 2S E aí você conecta ela Aqui dentro, tá? Provisionalmente Provisoriamente Eu estou colocando ele aqui Tá? Pra deixar Depois é interessante Você colocar alguma coisinha aqui Pra evitar de ela ficar Se movendo Ou então você pode colocar Aquelas... Sabe aquelas baterias É... Parece umas pilhas, né? Aquelas baterias grandonas Você também pode colocar Usando esse cabinho aqui Algumas delas Vem inclusive com essa... Esse tipo de plugue, né? E aí você pode fazer A conexão Que você precisar Outra coisa também Que serve pra esse cabinho aqui Deixa eu fechar aqui É pra você fazer A carga da sua bateria Como? Através dessa entrada Aqui, ó Dessa entradinha Bonitinha Que tem aqui Tá? Então através dessa entradinha aqui Você pluga ele aqui E aí você pode fazer A carga Com outra bateria Que tenha mais carga Tá certo? Ou você troca ela aqui Ou então você carrega Ela por aqui Ou então você carrega ela Você pode carregar A sua bateria Por exemplo Conectando aqui E ligando o seu carregador Carregador de bateria Tradicional aí O Deo 2 E etc Tá certo? Então é pra isso Basicamente é isso Pessoal O resto, moçada É exatamente A mesma coisa Tá? Tem todas as chavinhas aqui O... Deixa eu baixar aqui Eu gosto Eu fiz questão De adquirir esse aqui Pessoal Porque em termos De custo-benefício Da FR Sky Ainda é A melhor opção Eu sei que tem Já já a gente vai ver Que tem O novo aí O novo Deixa eu ver aqui Que eu tô com o computador Aberto aqui Nós também Nós temos aí O... Aquele novo Lite O Lite O Taran X9 Lite Lá Porém Eu ainda gosto Ainda fiz questão De preferir Adquirir esse aqui E já já Nós vamos entender O porquê Uma coisa importante Que vocês tem que lembrar É o seguinte Pessoal Grava essa informação aqui A-C-C-S-T Tá ok? O que que é esse A-C-C-S-T aqui? Ele nada mais é Que o tipo De protocolo Usado Do rádio Pro transmissor Tá certo? O receptor Melhor dizendo Tá certo? Então grava esse nome aqui Tá certo? Bom Pra você que tá chegando No mundo dos drones Você pode estar se perguntando Assim ó Peraí Mas por que que eu tenho Que ter um rádio? Por que que eu tenho Que comprar um rádio? Tá? Porque é o seguinte Pessoal Quando você vai comprar Você vai voar Com o seu drone Geralmente Drones de brinquedo Eles vêm Já com rádio Pequenininho Aquelas Bem Embostinha Ele já vem acompanhando Esse Lá no kitzinho Quando você compra Tá? Ocorre que É É melhor Que você tenha O seu rádio E você consiga Com um rádio só Você voar Duzentos Nesse caso aqui São sessenta Ele tem memória interna Pra sessenta Expansível Com cartão de memória Então você tem Sessenta Você pode voar Sessenta drones Aeromodelos Helicópteros Você pode voar Aviões Etc Com um único aparelho E isso é bacana Por que? Porque você Diminui os custos Do fabricante Vender o equipamento Porque imagina Você ter que mandar Um rádio Pra cada drone Que você comprar Fica mais caro Então você compra Um rádio só E aí você pode usar Com uma gama enorme De equipamentos Tá certo? Um exemplo disso aqui É esse aqui Mostrei recentemente Aqui na coluna O QX65 Esse mini drone Aqui é um mini drone FPV E nesse caso aqui Ele veio com Dentro dele aqui Veio a A função O receptorzinho Dele Que tá embutido Na própria placa Pra esse tipo Pra esse tipo de rádio Aqui Da FRSKY Ah, outra coisa Também importante De dizer Tá? Pessoal Ó FRSKY É diferente De FlySKY Tá? FlySKY É uma fabricante FRSKY É uma outra fabricante Tá bom? Às vezes o pessoal Acaba se confundindo Aqui Aí acaba comprando Errado Certo? Bom Tá certo então moçada Então esse aqui Então é o nosso O mais novo Integrante aqui Da família E Vou falar uma coisa Pra vocês pessoal Eu sei que existe Aí outras opções Mas Ao meu ver É a melhor opção Ainda De rádio De entrada De baixo custo Não é aquele rádio Extremamente Simples Né? Mas também Não é aquele rádio Porreta Cheio de De nove horas E tela Tutscreen Etc Etc Não Ele é Funcional Tanto é que a gente Voa aqui Já com os caras Ó Milianos Milianos Voando Aeromodelo E a gente vê os caras Voando com esse tipo De rádio aqui Né? Que prova que o produto Realmente é bom Tá certo? Muito bem Aí você deve Se perguntando agora Então Como é que eu escolho Um rádio Como é que eu faço Pra comprar o meu rádio? Né? Eu vou começar Eu vou Criar coragem Vou sair dos brinquedinhos E agora eu vou começar A voar Drones igual Drones que precisa De um rádio Etc Eu quero dar um passo A mais No hobby Como é que eu tenho Que comprar o meu rádio? É o que a gente vai ver Agora Ali no computador Aí você vai vir aqui Nessa barrinha aqui Ó Tá vendo Esse espaço aqui Você vai escrever Fly Sky Transmitter Tá? Se tiver em inglês Fly Sky Transmitter Por quê? O Transmitter em inglês É o Esse rádio É o rádio É o transmissor Tá? Se você colocar Radio Vai aparecer Os rádios Né? Rádio de comunicação De comunicação Então rádio De ouvir Música E aí você vai fazer O seguinte Primeira coisa Que você tem que Lembrar o seguinte Você vai Clicando aqui Ele vai te mostrar Aqui nessa parte Superior aqui Em Brands Você pode clicar Em qual desses Fabricantes Ele vai te dar A lista De todos os produtos Ligado a Transmitter Desse fabricante aqui Que é o caso Aqui desse Fly Sky Aqui Tá bom? Outra coisa Que eu gosto de fazer É o quê? Vim aqui em Price Clicar uma vez Ele vai fazer Com que os produtos Mais baratos Fiquem em cima Clicando de novo Aqui em cima Dessa setinha aqui Ele vai fazer o contrário Ele vai fazer Com que os produtos Mais caros Fiquem em cima Que é o que Tá acontecendo aqui Bom Então o que Que acontece Primeira coisa Que a gente tem Que lembrar É o seguinte Tem várias opções Aqui de rádio Rádio pra Modelo Auto modelo Tem várias opções E aí nós temos Aqui alguns rádios Nós temos esse aqui Por exemplo Pessoal Esse FireSky FS-X FS-X FS-I6-X Ele é um rádio De 10 canais Diferentemente Desse aqui Que é o que a gente tem Aqui na Nós temos os dois Mas esse aqui Por exemplo Que é o mais barato Ele Pouquinha coisa também Mas Esse rádio Esse rádio aqui Ele é Ele é pra 6 canais Tá 6 canais Enquanto esse aqui É pra 10 canais Tá certo Então esse é pra 6 E esse é pra 10 canais Tá bom Depois a gente pode falar O porquê Que é interessante Você adquirir um Que tenha mais canais Mas por hora Nós vamos observar Uma coisa aqui Se vocês observarem Aqui pessoal Tá vendo Olha o preço Desse FireSky FS-6 Aqui 234 reais É o preço dele aqui Por que que esse Tá esse preço aqui Enquanto esse aqui Tá mais caro Por que que esse aqui Tá ainda mais caro Se é o mesmo produto Porque é o seguinte Tem uma coisa Importantíssima Pessoal Que quem compra Via internet Etc Tem que saber Que é Ler a descrição Leia a descrição Do produto Abra aqui E leia Certo Bom O que acontece é o seguinte Esse rádio aqui Ele não vem Receptor Without Receiver Receiver É o receptor E o que que é o receptor Receptor É essa pecinha aqui Que essa pecinha Vai ser instalada Soldada No seu drone O seu drone racer Ou então Ela vai ser Ou então Ela vai ser Desse tamanho aqui Que é um pouquinho maior Certo Já já a gente vai falar Sobre receptores Tá bom Bom Aí o que acontece Você vai vir aqui Clicando aqui Em cima desse aqui E vai abrir Essa página aqui Deixa eu ver Onde está Aqui ó Abriu essa daqui Então você vai ver aqui Você coloca Estados Unidos Vem dos Estados Unidos Estão vindo da China O que vai ficar mais barato Etc Aí você tem aqui ó Modo 1 e modo 2 Lembrando que o modo 2 É igual esse aqui ó Onde o acelerador Tá aqui ó Tá Esse é o acelerador No modo 1 O acelerador tá aqui Tá bom Então você tem que escolher Qual o modo que você quer Né Então eu escolhi Por exemplo Modo 2 Pra que o receptor O acelerador Fique na mão esquerda Fica no stick esquerdo Tá bom Então já tá escolhido aqui E aí você tem aqui O valor O estoque E aí você tem aqui ó A quantidade O valor do frete Né Uma coisa importante Mais pra frente Você vai começar a entender O porquê canais Quanto mais canais Melhor Um rádio Tá Aí você tem todos os output Aí você chega aqui ó Nisso aqui ó Power Essa parte aqui de power Que é a Como é que é alimentado O rádio Nesse caso aqui Ele é alimentado Por uns 6 volts E por 4 baterias De 1.5 AA Aqueles Aquela Aquela bateria Aquela pilhazinha Que a gente compra Raiohack etc Né 4 delas Que não é inclusa Nesse caso aqui Tá certo Isso é importante Por quê Pra você não ter Assim um desgosto Por exemplo Eu comprei esse rádio aqui Esse FR Sky Sabendo que ele Não vinha Ele não é com pilhas Não vinha funcionar Com pilhas E nem bateria Por isso que ele saiu Tão barato Tá Se eu fosse Querer com bateria Ele seria um pouco Mais caro Lógico Né Ah E o outro Que eu tinha Que era o preto Que a gente mostrou Aqui na coluna Ele era a pilhas Qual é O que é tão ruim Assim Ou o que é tão De vantagem Desvantagem Em relação Um ao outro O melhor É que seja a bateria Tá Porque simplesmente Você vai lá Conecta aqui A bateria Eu tô falando assim Bateria que vem Com o rádio Tá Vem acompanhando Tá Então vai dizer aqui Que vai Acompanha uma bateria De X miliamperes Etc Por que Porque é o seguinte Pilha Embora seja um troço Relativamente barato Mas ele pesa muito o rádio Outra coisa Nesse caso aqui Se não me falha a memória Era 6 ou 8 pilhas Gente É muita coisa Né Muito peso E Então não é tão legal O melhor É que você adquira um Que venha com A bateria E por que eu escolhi Que viesse sem bateria Porque eu já tenho Bateria aqui Entendeu Então eu vou usar Uma das minhas baterias Que eu tenho pra rádio Eu vou usar Nesse bonitinho Que eu acabei de comprar Tá bom Então é isso aqui Você tem que observar Pra você não se Se Ter uma desilusão Tá Aí tem as informações Etc Outra coisa também Certificado Se ele é FCC Ou C Escolha FCC Se vier a opção aqui De escolher aqui FCC Ou C Se vier a escolha Tá Escolha FCC Porque Se vier a CE CE É o esquema Lá da Europa Que regula A transmissão De rádio Na Europa E ele tem Uma distância Menor Ele não pode Chegar Ter uma range Ele não alcança Mais longe Então escolha FCC O FCC É o Que regula Os Estados Unidos É como se fosse Mais ou menos A Anatel Nossa Aqui Tá bom Então ele tem Uma distância maior Aqui por exemplo Tá mostrando Um control range 500 metros Mas eu já fui Mais do que 500 metros Com esse rádio aqui Voando em local Apropriado Tá bom pessoal Pronto Posso comprar? Não Vou vir o que? Vou vir aqui E vou ver o que Que acompanha O que que acompanha Na embalagem Incluído na embalagem Um Flysky FS6 Transmissor Ou seja Ele vem purinho O rádio Puro Puro Não vem nem o receptor Nem a neck strap Que é aquela Alcinha Pro Pra Pro pescoço E acredita Que isso é muito importante Tá? Não vem nada Disso aí Tá certo? Então vem só O rádio purinho Tá certo? Beleza pessoal? Esse aqui então É o Flysky FS6 Tá certo? Qual seria As opções Que seria Parelhas Com esse aqui É o que a gente vai mostrar Agora pra vocês Mas uma coisa importante Pra vocês entenderem É o seguinte Me calma Mas aí cara Eu adquiro um Flysky E um FSky Qual que é a diferença? O que que é melhor? Né? O que que a experiência Nos mostra Pessoal? É o seguinte Quando você vai pesquisar É Por drones Né? Você entra aqui na Banggood Aí você vem lá Em FPV Racing Drone Né? Quando você entra Nessa página aqui O que acontece? Você percebe que Existe Né? Uma Às vezes você tá olhando aqui Por exemplo Vamos supor que eu vi Esse drone aqui Aí eu vou adquirir Esse aqui Ou então esse aqui Esse aqui tá mais barato Vamos abrir Esse drone aqui Né? Aí você entrou aqui Carregou a página Aí você vê aqui Puxa vida Gostei do drone O preço tá legal Nossa que coisa mais linda Eu vi na coluna drone Putz que legal É esse que eu vou comprar Aí o que acontece Você chega aqui Aí você vai Você tem as versões Do tipo de câmera Etc e tal Aí você clica aqui Por exemplo USA Ou então Estados Unidos Aí vem aqui Receptor Tá vendo? Compatível com DSMX Ou seja Rádio da Spectrum Por exemplo Compatível com FR Sky Non Esse Non Eu Aqui É Europa Union Tá? Europa Union Ou seja Esse FSK Aqui Ele não pode ser usado Tá? Não pode ser comercializado Melhor dizendo Na Europa Pra nós aqui De boa Tá? Mas eles tem que colocar isso aqui Pra poder mostrar pro pessoal Tá bom? Então quando você vê Isso aqui Ó Non Eu Significa que ele não pode ser comercializado Na Europa Ou seja Quem tá lá na Europa Não pode comprar Esse aqui Tá bom? Aí ó Aí você Mas no nosso caso aqui A gente pode Tá? Você pode adquirir Esse aqui Que ele vai Você pode usar Aqui no Brasil Aí você tem aqui Compatível com Flysky AFDS2A Ou seja Aqui a gente já vê O problema Que é Você ter Apenas um rádio Ou então Você ter um rádio Que tenha Menos Opções De receptor Que as vezes Você gostou Num drone Você quer comprar Um determinado drone Aí você vê aqui Ah puxa vida Eu tenho um rádio Só Flysky Eu só tenho um rádio Flysky Né? Que é aquele outro Que eu mostrei pra vocês E ele não é Compatível Ele não Não tá disponível Tá vendo? Acabou Tá vendo? Não consigo clicar Acabou Não tem no estoque Eu só tenho no estoque O que? Eu só tenho no estoque Ou Esse aqui O DSMX Ou então Eu tenho O FRsky Que é pra Esse rádio aqui Entendeu? Então por isso Que é interessante Você ter mais opções De rádio Então É interessante Que ao invés De você comprar Um rádio Por exemplo De 1500 reais Compra dois De um Flysky E um FRsky Mais baratinho Porque aí você vai ter Duas opções Poxa vida Gostei desse drone Não dá pra comprar Não tem opção De Flysky Mas tem a FRsky Eu vou comprar Um FRsky E vou me divertir Da mesma forma Entendeu moçada? E aqui por exemplo Without receiver Nesse caso aqui Você tem que ter O seu receptor Tá? Se você quiser comprar Pode reparar Que se você O sem receptor Ele é um pouco Mais barato Do que com receptor Entendeu? Porque já está Incluso o valor Do receptor aqui Tá certo? Como é que eu compro? Qual é o receptor Que eu vou comprar? Pessoal E o negócio De receptor Vocês tem que entender Uma coisa Então bem importante Tá? Vamos entrar aqui Nós temos aqui Dois rádios Com receptores Que valem também A mesma coisa Vale pro Flysky Aqui Tá bom? Quando você for Colocar lá Comprar um receptor Se você quiser Comprar receptor E com o tempo Você vai perceber Que é importante Você ter bastante Receptor em casa Né? Pra você poder Instalar em vários drones Igual a gente tem aqui É o seguinte Tá vendo esse Receptorzinho aqui Pessoal? Ele é um receptorzinho Desse tamaninho assim Ele é desse Tamanhozinho assim Tem as especificações Técnicas Do tamanho Mas ele é bem pequenininho Tá? Então se eu quiser Por exemplo Instalar num drone Desse Não daria É por isso Que esse drone Aqui já vem Com o receptor Na própria placa Mas suponhamos Que eu queira Colocar num drone Desse tamanho Mais ou menos Tá? Esse já daria Tá? Porque ele é um pouquinho Ele é menorzinho Agora Esse receptor aqui Esse aqui é um FS-A8S Tá certo? E ele é compatível Com qual rádio? Com esse rádio aqui Que a gente já mostrou Agora há pouco Pra vocês Tá bom? Da Flysky Já esse aqui Pessoal O que acontece Esse receptor Aqui Ele é um receptor PWM Tá? E quando a gente Fala em PWM Significa que é Um cabo Por fio Se é um cabo Por fio Eu vou ter Vários fios Aqui Tá vendo? Vou ter que colocar Vários fios Esse receptor aqui Pessoal Ele é desse tamanho Um pouquinho maior Que o outro O outro é desse tamanho Tá? E esse aqui É um pouquinho maior E tem um Que é maior ainda Que ele é mais ainda Que a gente usa Na Que vocês viram No vídeo Da TBS Né? Ou então No vídeo Melhor dizendo No vídeo Da Do Do F450 Que a gente montou Aqui na coluna drone Tá bom? Dá uma olhadinha lá Aquele receptor É um PWM Então ele é um receptor Bem grande Então se você quiser Colocar num drone Pequenininho Não cabe Não dá Entendeu? Por isso que você tem que ter Esse cuidado Na hora de comprar Qual é o tamanho Do receptor Geralmente Ele mostra pra você Qual é o tamanho Do receptor Tá certo? Informando aqui O tamanho do receptor As medidas dele E aí dá pra você Ter uma ideia De qual é o tamanho Dele Se cabe ou não No seu rádio Tá certo? No seu drone No caso Tá certo? Então moçada Então essa questão Aqui de receptor Ficou claro Então essa parte aqui Então você tem que Tomar esse cuidadinho Aí Na hora de você Adquirir Um rádio Porque você tem que Que é interessante Você ter Mais de uma opção Ou então No meu caso Agora eu vou Respondendo a pergunta O que que é interessante Eu na minha O que a experiência Nos mostra Agora que vocês Entenderam Essa parte de receptor A experiência Nos mostra que Existe muito mais Drones Com opção De Com opção De De receptor FR Sky FR Sky Do que Receptor Para Fly Sky Vamos dizer assim De cada Dez drones Mais ou menos Assim Tá pessoal De cada Dez drones Sete São com receptor Você vai ter Uma quantidade maior Sete Seis ou sete Vão ser receptor FR Sky E o restante Fly Sky Mais ou menos Nessa proporção Existe mais Drones Com opção De receptor Para esse rádio Do que Para o Fly Sky Que a gente Mostrou aqui Por isso Que eu recomendo Você Que você tenha Se você não puder O ideal Que você tenha Os dois Igual a gente Aqui Eu comecei Igual vocês Pessoal Eu comecei Comprando Um radinho Bem Basicão Mesmo Desse aqui Tá Bem basicão Paguei 200 reais Na época Se não me falha A memória E depois Passou mais um tempinho Eu fui lá E adquiri Um desse aqui Tá Que aí eu fiquei Com duas opções Tá certo Então moçada Bom Agora nós vamos Então vamos ver Como é a parte De comprar rádios Para a fabricante FR Sky Que é exatamente A mesma coisa E até mais simples Moçada É o seguinte O vídeo Ficou um pouquinho Longo Então vamos fazer o seguinte Vamos Dividir ele em duas partes Tá Assim não cansa Todo mundo E aí nós vamos Falar um pouquinho Mais sobre No próximo vídeo Vamos falar sobre Como comprar Um rádio FR Sky É um pouco Parecido sim Com o Fly Sky Mas tem algumas Diferenças Algumas peculiaridades Que é interessante Você saber Tá certo Afinal de contas Pessoal Em tudo que esse vídeo É justamente Falar de algumas Dados Algumas Informações Que eu gostaria De ter tido Quando eu comecei No mundo dos drones Tá certo Então é bem legal Você estar inscrito Aqui na coluna Drone Eu convido você A se inscrever Agora mesmo Não deixo para depois Para que você possa Acompanhar Não somente esse vídeo Mas também Os próximos Que virão Afinal de contas Aqui você vai aprender Bem bacana Tudo macetado Bem mastigadinho Vale a pena Você estar inscrito Aqui na coluna Tá certo Então não esqueça Próximo vídeo Nós vamos ensinar Para você A como você escolher Um rádio FR Sky E mostrar também Alguns outros rádios Que é interessante A gente saber Porque afinal de contas Pessoal Não basta você Apenas voar muito bem Não basta você saber Apenas montar um drone Mas também É interessante Para você que curte Esse mundo De hobby Mundo de drones Aeromoturismo Você também ter Informação Cultura Em relação Ao nosso querido hobby Certinho então Curte drones Gosta do assunto Se inscreva Agora Aqui na coluna Drone Toda semana Tem vídeo novo Para vocês E a gente se vê Claro No próximo vídeo